O Senado recebeu uma proposta para regulamentar a inteligência artificial no Brasil. Uma comissão de profissionais da área jurídica, presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, realizou um estudo que levou em conta experiências e regras sobre o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial em todo o mundo. Um dos pontos analisados é a restrição ao uso de câmeras de reconhecimento facial. A comissão classificou o uso do sistema de câmeras com reconhecimento facial, inclusive por secretarias de segurança pública, como um sistema de risco excessivo. Os especialistas recomendaram que operadores e fornecedores sejam responsabilizados por danos causados pelo uso dessa tecnologia. Legenda Adriana Zanotto